A compulsividade vem da memória arraigada. Até que ponto ela o domina, isso decidirá o quão compulsivo você é. Não tente combatê-la. Não tente vencê-la com a força. Processo espiritual significa criar uma tomada de consciência, tornar-se consciente de tal forma que reescrevamos a memória. Minha pergunta é sobre compulsão. Compulsão alimentar, compulsão por drogas, compulsão de sentimentos, todas as compulsões da vida. E como isso está conectado com a quantidade de barulho e perturbação que temos dentro? Como expressamos esse ruído de dentro através das compulsões para fora? Veja. O que você chama de compulsivo é... Geralmente, as pessoas só reconhecem o comportamento compulsivo físico. Alguém é viciado em bebida, alguém é viciado em outra coisa, alguém é compulsivamente abusivo ou outra coisa negativa que não se pode evitar de fazer. Isso é considerado compulsivo, mas devemos olhar um pouco mais profundamente. A própria maneira como nos sentamos e ficamos de pé em grande parte é compulsivo. Talvez, se você estiver praticando Hatha Yoga lentamente, a forma como você se senta, a forma como você fica de pé está se tornando um processo consciente. Do contrário, é em grande parte compulsivo. Se virmos sua sombra ao se sentar, quase sabemos quem é. Porque você se senta de uma maneira particular, você se levanta de uma maneira particular. Você notou isso? Cada corpo tem seus próprios padrões compulsivos. A compulsividade vem da memória arraigada. Você pode chamá-la de genética, pode chamá-la de kármica, pode chamá-la por muitos outros nomes, mas, essencialmente, a memória tomou conta da sua vida. Processo espiritual significa criar uma tomada de consciência, tornar-se consciente de tal forma que escrevamos a memória, não apenas em pequenos níveis de compulsividade de comportamento ou de comida ou de qualquer outra coisa, mas na própria compulsividade da vida que precisa passar por processos cíclicos de vida e morte. Vencer a compulsão final é o desejo de nascer e o inevitável processo de vida e morte. Então, quando usamos a palavra mukti, eu sei que hoje existem chocolates e sorvetes mukti, mas tudo bem, eles estão popularizando a palavra. pelo menos assim você usa a palavra, não é? Então, essencialmente, a compulsividade significa que algo está se tornando cíclico. Você não é capaz de vencer o movimento cíclico que está acontecendo dentro de você, seja psicologicamente, emocionalmente, em termos de energia ou fisicamente, em seus padrões de comportamento. Talvez, você esteja percebendo apenas os padrões comportamentais, a natureza compulsiva de seu comportamento. Você não está percebendo a natureza compulsiva de seu pensamento, a menos que se torne muito acentuado. A natureza compulsiva de sua emoção, a natureza compulsiva da maneira como os padrões de energia se movem, e, acima de tudo, a natureza compulsiva de sua própria existência. Cada aspecto da vida é influenciado pela memória. Até que ponto ela o domina, isso vai decidir o quão compulsivo você é. É como... Acho que já disse isso há algum tempo. O suami rasteja em minha direção todos os dias, mas não compulsivamente. Quando eles ouvem nos fones que minha voz está meio assim, ele vem com uma bebida quente que às vezes eu bebo e às vezes não, mas você pode fazer disso um padrão compulsivo? Ou seja, todos os dias, às 12 horas, desculpe, às duas horas, bebida quente. Você precisa, você não precisa. Isso se chama desenvolver bons hábitos. Não existem bons hábitos. Todos os hábitos são ruins. Por quê? Hábitos significa que você está tentando operar em um padrão compulsivo. quando você sente sede, você bebe água. Não, não, não assim. O médico lhe diz, todos os dias, três litros de água. Metade do tempo você está no mictório. Não, o médico não deve lhe dizer quando beber água. Você deve estar consciente de quando precisa de água. algo tão simples. Mas não, não, não. Está tudo estabelecido. Quando está tudo estabelecido, parece que você está funcionando com eficiência. Sim, você está. Eficiência sem coração não é bom. É cruel. Adolf Hitler era muito eficiente, mas desumano. Isso é o que vai acontecer na vida de todo mundo. Sem saber, você se torna tirânico. Talvez você nunca seja, felizmente, tão capaz quanto ele. Mas, se tornará igualmente cruel consigo mesmo e com todos ao seu redor. Por quê? Você tem seu senso estúpido de disciplina. Agora, mas, Sadhguru, se eu não acordar meus filhos às seis horas, eles vão acordar ao meio-dia. É verdade? É verdade. Você tem que acordá-los às seis horas. Do contrário, eles podem se tornar preguiçosos. Então, este é um jogo fino. A vida é um jogo fino. Se você quiser fazer de uma maneira grosseira, você pode fazer. Mas, se você quiser fazer bem, é um jogo fino. A mesma coisa pode ser feita de muitas maneiras diferentes. Então, Sadhguru, como eu acordo meus filhos? Sadhguru, de forma consciente, às seis horas da manhã, porque eles têm que ir para a escola às sete horas? bem, há muitas situações no mundo. Não é inteiramente responsabilidade nossa, mas temos que nos sincronizar com isso. Se não, ficaremos desalinhados com tudo. Temos que acordar a criança para mandá-la para a escola às sete horas. isso aconteceu. Às sete horas, não às seis horas, uma mãe veio pela décima vez desde cedo e sacudiu o filho. Acorda, você precisa ir para a escola. Ele disse, mãe, ninguém gosta de mim na escola. Os professores não gostam de mim. Os outros funcionários não gostam de mim. Os motoristas de ônibus me odeiam. Eu não quero ir para a escola. Então, a mãe disse, não, você tem que ser responsável, você tem que ir para a escola. Afinal, você é o diretor. para cumprir certas situações, criamos certos padrões, mas o padrão pode ser um padrão consciente, pode ser um padrão rígido, mas um padrão consciente por um período de tempo para atender a determinadas situações. Mas não precisa se tornar parte do nosso sistema. Se você seguir os ritmos da natureza, naturalmente, algumas coisas acontecerão de certas maneiras. Não é também compulsivo que todos os anos, no mês de junho, venham as monções? isso não é compulsivo? É. Essa é a natureza física da existência. É por padrões, padrões estabelecidos. Infelizmente, até as monções estão se tornando um pouco conscientes e não estão chegando. essa é uma lamentável quebra de padrão, mas a natureza física é feita de padrões. Seja um átomo individual, ou uma célula, ou uma molécula, ou todo o sistema, é assim que o físico é feito. Esta é a diferença ou distinção um ser humano tendo conhecimento disso ou não está tentando estabelecer que eu sou algo além do físico. Nenhum ensinamento espiritual pode ter ido para um indivíduo, mas, ainda assim, até mesmo essa pessoa está tentando de alguma forma provar a si mesma que eu sou algo mais do que físico. Se alguém o trata apenas como uma entidade física, você não gosta, não é? Olá? A fisicalidade cai em padrões estabelecidos. Uma dimensão que está para além do físico não se enquadra em nenhum padrão definido. É aí que é dessa dimensão que a própria ideia de consciência surgiu na mente humana. Os seres humanos agora, na escala evolutiva das coisas, são como digamos que um pássaro que foi deixado em uma gaiola por muito tempo. Então, depois de muitos anos, a porta da gaiola foi deixada aberta, mas o pássaro nunca tentou voar porque ele se acostumou com a gaiola. Ele se identificou com a gaiola e não voa. Esta é a natureza humana agora. na escala evolutiva das coisas, o que era uma criatura rastejante agora se tornou assim. Agora, a tampa foi arrancada, mas ainda não paramos de rastejar simplesmente por causa do hábito. A influência genética causando o comportamento compulsivo. Isso aconteceu. Um menino de três anos disse ao amigo quando eu crescer vou me casar com a garota da casa ao lado. Então, o amigo perguntou por quê? Então, o menino disse porque eu não tenho permissão para atravessar a rua. compulsividade. Não tente combatê-la. Não tente vencê-la com força. Você só tem que se tornar consciente. Isso é como a questão da luz e das trevas. Você não luta com a escuridão. Isso será tolice. A compulsividade é uma expressão da falta de consciência. Você não tem que lutar contra ela. Se você se tornar mais consciente, os padrões compulsivos simplesmente desaparecerão. É como se você acender as luzes, a escuridão se foi. Você não tem que lutar com ela. Se você luta com a escuridão, você está em uma luta sem fim.